O jogo é tanto de kimono quanto sem kimono ou você agora preza por um dos dois? Os dois, eu ganhei o Mundial Nogi de azul a marrom, a preta eu nunca lutei o Mundial Nogi, então eu sempre tive bons resultados no sem kimono, mesmo sem treinar muito. Então a gente começou agora esse ano a colocar um treino sem kimono lá no Dream Art, porque a gente tem um problema muito grande no Brasil que todo mundo quer focar só no kimono. Porque também o que eu vejo é muito cultural, o pessoal judô, judô, jiu-jitsu, kimono, Estados Unidos é o wrestling, entendeu? Nogi, então assim lá é muito fácil. E o Shaolin deu uma explicação boa para isso, ele falou assim, Alexandre, os americanos tentaram no kimono, viu que é embaçado, partiu para o que eles mais gostam. Sim, com certeza tem isso e eu acho que tem muito fator, porque um exemplo, eu fiquei lá agora, fiquei nove, oito meses morando em Houston e vi um pessoal, ah, eu fiz isso quando eu era pequeno, o cara fez o wrestling, ele olha o grappling como se ele tivesse feito familiar. Então assim, culturalmente falando, a cultura do wrestling é muito grande lá. Muito grande. Então no Brasil a gente não tem tanta essa cultura. Então assim, a gente começou agora a fazer um treino sem kimono também, a parte, para a gente ter um treino muito bom sem kimono no Brasil. Maneiro. Então eu quero, eu tenho muita oportunidade, né cara? Então assim, eu tenho um evento para lutar agora em setembro, a gente está agora junto com o Vitor Doria, estou trabalhando com ele, né? Então a gente está fazendo agora também, ele está tentando fechar em outubro, novembro e dezembro. Então, gui no gui. Então assim, eu estou me preparando para os dois. Estou me preparando para os dois, eu quero poder, cara, ter sucesso no sem kimono também. Você lutou com o Mika no Big E G Stars, né? Lutei, lutei com o Mika no Big E G Stars. Lutei, né cara? É, a luta era acho que sete minutos, né? Se eu não me engano. Eu já treinei bastante com ele também, na época, não bastante, mas algumas vezes quando ele era do Dream Art. E eu lutei com ele sem kimono. É, eu vi. Teve a punição lá? Teve a punição lá. Assim, cara, no final da história eu fui lutar. Não é que foi rápido, é que foi, como é que eu vou dizer? Foi abaixo do esperado porque ficou aquela dúvida ali. Foi ou não foi? É, foi ou não foi? É, assim, eu não... A DCC, a regra, eu entendia, mas eu nunca fui realmente... Agora que eu estou, pô, treinando mais sem kimono, eu estou focando mais, né? Então ficou nessa... Alguns falaram que foi, outros falaram que não foi, mas deram pra mim. Isso aí, meu irmão, levou. Bebei. Mas o que você acha, assim, do Mika enquanto adversário? Você que sentiu ali, trocou pegada, lutou com ele, afinal? Sim. Cara, assim, no final da história é muito difícil falar o que eu acho, porque eu treinei com ele algumas vezes, eu lutei com ele uma vez, mas eu acho que isso é um trabalho já de muito tempo, né? Que eles fazem, cara. O moleque começou muito cedo, respirar jiu-jitsu muito cedo. O Melk, cara, é militar, então, porra, focado. Bota os moleques pra trabalhar, 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 trabalhar. Genética de Manauara também é foda. Então acho que tudo isso ajuda, né? Então acho que, cara, é que agora ele ficou um tempo parado por conta de doping, lesão, mas eu acho que é um dos melhores, assim, da atualidade. Acho que é um cara que... Putz, quem é um dos caras que você mais gosta de assistir, ele tá ali. Fato. Ele tá ali entre os melhores da atualidade. Você acha que o Meiregal espancaria ele de fato, como falou? Cara, é muita diferença de peso. Muita, né? Eu já treinei com os dois e, cara... Força descomunal, sim. Cara, não é a força descomunal, mas a gente tá falando de um cara de 100 para 80. E um cara de 100 muito bom. Verdade. Então, assim, cara... Muito difícil. É muito difícil, entendeu? Eu acho que o Mika também é um mágico, né? Mas quando a técnica se equipara, a força faz diferença. É, é. O Mika também é muito forte, tá? O Mika é muito forte. Uma vez, cara, treinou eu, ele, Mohamed Dialli, um grupo. E não lembro se era o Eric Muniz e o Patrick Gaudi. Era algo assim. Porra, só nem um grupo. Cara, e ele tava trocando força com a gente. Então, assim, ele é muito forte. Mas... Eu acho que, cara, o que o Nicolás tá falando realmente faz sentido. Porque, cara, ele não é só pesado, ele é muito bom também. Então, é só você ver. Vamos fazer... Óbvio, cada jogo é jogo, cada luta é luta. Mas se tu pegar as lutas do Nicolás com o Felipe Endrel e pegar do Felipe Endrel com o... Mika. Com o Mika vai fazer uma diferença, né? Sim. Acho que a diferença ali, eu acho o Mika melhor do que o Endrel. Mas entra um mais pesado, um mais forte. Sim, faz diferença. Então, conta, entendeu, cara? Claro que conta. Conta muito. E essa questão do doping no jiu-jitsu, cara, como é que você enxerga isso, bicho? Cara, vamos lá. O que eu enxergo, tem muita gente que critica, né? Sim. Ah, porra, tem que fazer pra todo mundo. Eu acho que é um começo. Eu acho que a gente tem que começar de alguma forma. Não é a melhor maneira a se fazer? Não é a melhor maneira, concordo. Mas eu acho que é um começo. Não adianta a gente também, tipo assim, querer que do dia pra noite... Funcione. A gente começa a ganhar, porra, 100 mil reais. Hoje em dia o BDJ está paga. Há 10 anos tinha algum evento que pagava? Não pagava, entendeu? Então, eu acho que, assim, é uma evolução, entendeu? É uma evolução e não é a melhor forma de se fazer hoje? Eu acredito que não é. Mas eu acho que é o começo. E, cara, com o tempo, daqui a pouco, cara, o negócio vai chegar... Mas tem que haver, na sua opinião. Eu acho que tem que haver. Eu acho que, assim, tem que haver. Porque, no final da história, os maiores esportes têm. Entendeu? Se a gente quer que se torne um grande esporte. A gente tem que seguir, entendeu? Então, não adianta ficar julgando. Ah, que não tem que ter. Normalmente, os que mais julgam é que gostam do negócio, né? Fazem amor com o suco. É, entendeu? Então, assim, cara, eu nunca tomei nada. Eu nunca tomei nada. Então, eu já tive muita vontade de tomar. Mas eu sempre fui, assim, gordinho. Então, eu sempre desci. E aí, geneticamente, eu acho que eu sou um cara abençoado. Eu sempre troquei força com todo mundo de igual para igual. Você perdia peso, mas não perdia força. É, entendeu? Então, pô, eu tei com vários caras bombados aí. E, para mim, nunca fez diferença. Não sei agora, né? Tô chegando nos 30, então, pô... Pô, tá com 27, cara. Daqui a pouco aí, se eu estiver daquele jeito, já sabe, hein? É, já tô ligado, pô. Eu tô avisando já, hein? Muito bom. Eu não sou contra. Quem toma, toma. E acho que, cara, cada um é dono da sua vida. Sim, sim, sim. Eu não julgo. Se meter uma carcaça, já era, né? Já sabem, pai. Eu tô num projeto aí com o meu preparador físico, nutricionista, sem nada. Vamos, porra, tamo focado, purão. Tamo focadão aí. Em fazer. Mas se eu estiver gigante, aí vocês já sabem. Se eu estiver definido, foi treino e dieta. Se tiver grandão. Se tiver grandão. Fez amor com suco. É isso. Porra, DCC do ano passado, eu era o único gordinho, pô. É mesmo? Todo mundo, cara. No chip. Fiquei envergonhado. Falei, eu sou um leigo aqui, pô. Todo mundo explodindo o músculo. A galera tava gigante. E eu buchadinho lá. Falei, tá errado. Caralho. Meu irmão, Gordon e Galvão. A foto dos dois. Meu irmão, dois primatas, irmão. Ah, sim. Os dois que eram ali, eu do topo, né? Mas, cara, se tu pegar os caras lá, como é que eles estavam, eu acho que, porra, era o hormônio pra tudo que é lado, pô. Era o hormônio pra tudo que é lado. Foda, né, cara? Sim. A galera discute muito isso no jiu-jitsu. Muito, 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 muito. Cara, toda a discussão no jiu-jitsu eu acho que é muito foda, porque mostra que tá saindo do patamar de esporte de tribo, ainda é, mas tá expandindo pra cara. Tá, tá expandindo, tá crescendo pra caramba. Cara, o BJJ está fazendo um evento agora que vai pagar 100 mil pra uma mulher. Caralho. Você tem noção, tipo assim, nunca aconteceu. Irado. Então, olha a profissionalização, a valorização pro jiu-jitsu feminino. Sim. Então, assim, chega, sabe? Acabou o amadorismo, tá tendo, cara, oportunidade pra todo mundo. Eu, pô, conversei com o Fepa ontem, né? E, cara, o evento tá indo muito bem, o engajamento tá indo muito bem. Então, assim, a gente tá conseguindo colocar o jiu-jitsu. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês de remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto pro vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por 3,99 na comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço. 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 Obrigado.